Avalio sim pra ele Avalio sim pra ele E flow que vou ver, que mexe com a mente Que tá presente, as navinas salientes Fica lá quando você joga presente Avalio sim pra ele Avalio sim pra ele Vai, vai com bumbum tam tam Vem com bumbum tam 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 Vai mexer com bumbum tam tam Vem dexe bumbum tam 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 Vai mexer com bumbum tam tam Vem dexe bumbum Vai bumbum bom Bumbum Sung Dumbumbum Um bum bum Vai treme bumbum tam 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 Avalio sim pra ele Ferrari, vai com o clipe Enflouco e o avente que mexe com a mim Quem tá presente, as navinas salientes Fica lá quando se joga pra gente Avaliou sempre Avaliou sempre